Esse é o Corolla É só um nó ferrado Nossa Os irmãos de quebrada, vagabundo vai mais longe que a nada Salve galera, tá começando mais um vídeo top aqui no canal Adobe Brasil Minha máscara tá aqui, beleza? Só pra eu falar com vocês E é isso aí, parte 2 da gravação aqui na Vida da Europa Muito carro top e a covardia nós iremos embora e deixar de mostrar muita coisa louca que tá chegando por aqui Então espero que você goste, espero que você curte Comenta aí o que você tá achando, qual o carro que você mais gostou E deixa o like pra fortalecer a família, beleza? Então partiu pro vídeo, bora! Nem tá fazendo nada, mas esse bom... Olha o medo de tomar multa, sai igual menina Rapaziada, ontem a gente gravou, quer dizer, ontem saiu um vídeo de a gente gravando aqui na Avenida Europa Com muito carro acelerando, fazendo drift, Porsche pra caralho, Civic dando bem, ainda teve muita coisa, hein mano? Nossa, foi animal, mano Paramos pros nossos comerciais Nossa, esse homem é animal É o japa, deixa o like Opa! Muito deigadora Opa! É o perco da ferrário Nossa! Perco da ferrário Deixou, não é cara, velho! Agora você vai ver E aí, Ron, gostou dessa, meu peixe? Tchau, esse bico! O Lancerzinho nem Evolution Air deu pó no Ferrari. Eu fico puto, vou me guardar porra de um carro desse na acelera, velho. Vai se f*** ter, mano. Mas que f***! É o CVT, vou fingir esse manual. Pô, você viu o Mustang ali, mano? Jogou de lado o bagulho? Ele saiu reto. Só que o bagulho é tão forte na hora que ele deu a viada. Vô ou não, vô? Vô ou não? Caralho, velho! Caralho, caralho, velho! Que porra foi essa? Meu Deus! Agora o negócio esquentou. Ficou bom. Também deram o lado. Quando a gente vem pra cá, a galera corre mais. Quando ficar lá fica um pouco de medo de atropelar o aleijado. Boa! Fica escondido. Na moral, o ronco do boxe aí é maravilhoso. Inclusive ele parou ali por causa da bronzinha que já virou Ih, rapaz Tá forte, tá forte Tá fortinho, né? Esquenta a coxa, olha lá, olha o corpete Nossa, mano Ele vai fazer nada, Rodrigo Dá um ligue Tá bonito, hein? Não quero conhecer esse cara, velho Isso é louco Aê, caralho Finalmente um up esportivo, velho Boa, velho Agora sim, finalmente um esportivo de verdade É tu? É meu ação É meu ação Negócio estranho, né? Legal de viado Olha quem tá ali, ó Olha quem tá ali, ó E aí É meu ação Na moral, mano, esse DS3 amarelo da Domingo era verdadeiro. É demais esse carro, é demais, é bom com o animal, você vê esse carro na angada, mano? Que pariu, velho, do topo. Acreditem ou não, isso é um Corolla, velho, um aeroporto animal, muito bom gosto, velho. Tá pronto o Corolla, tá aqui, velho. Já passou um parou. Corolla, velho, do topo, velho, do topo, velho. Corolla, velho, do topo, velho. Corolla, velho. Corolla, velho, do topo. Corolla, velho, do topo, velho, do topo, velho, do topo, velho, do topo, velho. Corolla, velho, do topo, velho. Tem rachador, gente, tem que rachador. A Eclipse não acelerou porque tá cheio de polícia. Tá corrompando, gostoso, hein, mano. Se tiver esse acelerado de verdade. Tá corrompando, velho, velho. É um movimento crítico rachadorário. E aí 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 A gente tava filmando lá, né, com as imagens que vocês viram Só que o Eider Abu, doro daquele carro ali, que já apareceu no canal correndo, parou para me buscar porque a gente ia filmar o carro dele. A polícia ficou quanto tempo eu tive ali? Há uma meia hora, brincando. Cinco viaturas. Colou todo mundo para ver o documento, 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 documento dele, documento do Gustavo, documento do Beauder. Todo mundo, graças a Deus, está tudo certo. Vamos para casa hoje. Então o vídeo da parte 2 vai acabar um pouco mais cedo do que eu imaginei, porque a gente não podia mais gravar, porque o polícia mandou a gente embora. E como os bons cidadãos, quem não quer problema, a gente vai embora. Então já, deixa aquele like. Na próxima eu não para perto de mim, só para uma enquadra. Na próxima eu passo 3, parteirão, paro e volto andando. Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis!